Em recurso especial julgado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, a União alegou que os contratos firmados com as empresas eram nulos. A ausência de licitação e os convites feitos por correspondência individual teriam viciado o processo. Mas a relatora do recurso no STJ, a ministra Regina Helena Costa, afirmou que esse argumento comprova a boa fé de quem atendeu a convocação do poder público. A operação foi planejada pelo Ministério da Indústria e Comércio e executada pelo IBC, Instituto Brasileiro do Café, com o objetivo de aumentar a cotação do café arábica brasileiro. De acordo com as empresas especializadas, o IBC comunicou que o governo federal havia decidido realizar a intervenção no mercado internacional para enfrentar a crise no setor. Por isso, foram celebrados contratos com as empresas para a compra do produto no mercado inglês. Em contrapartida, o Instituto ficou obrigado a trocar o café adquirido no exterior por café arábica. O acordo previa ainda que, caso a troca não fosse feita, o Instituto deveria ressarcir as empresas. No processo, as exportadoras alegam que o Instituto não cumpriu o acordo de permuta e nem pagou os valores previstos no contrato. A União foi condenada em primeira instância a indenizar as empresas e a condenação foi mantida em segunda instância. Em recurso ao STJ, a União afirmou também que o extinto Instituto Brasileiro do Café não tinha competência para firmar acordos dessa natureza. A ministra Regina Helena Costa não aceitou esses argumentos. Para a relatora, é necessário o ressarcimento dos recursos que as empresas investiram na operação. A ministra observou ainda que a União realizou pagamentos parciais e que isso demonstra o reconhecimento da dívida.